Olá, pessoal! Seja bem-vindo ao Educa em Consulta. Eu sou a Fernanda Manhota e hoje vamos falar sobre o debate presidencial nos Estados Unidos. Bom, aproveita que você já está por aqui, deixa o seu like, o seu comentário. Se você quiser deixar sugestões de vídeo, usa a nossa hashtag EDCC Responde, a gente sempre monitora a hashtag e acompanha aí os pedidos deixados por vocês. Além disso, se você puder nos apadrinhar, ajudar a divulgar o EDCC, a gente vai ficar muito, muito feliz. Esse é um projeto de divulgação científica, de combate às fake news e nós temos dois sistemas de apadrinhamento. Você pode nos ajudar via PicPay ou via Catarse. Estão aparecendo aí na tela para você as duas opções. Temos recompensas em cada um dos casos e assim vai. Também não deixa de seguir a gente nas redes sociais, tanto aqui no final do vídeo quanto no box de descrição. Vai aparecer aí para vocês as minhas redes, do Lucas e também as do canal. Bom, acompanhamos essa semana o que foi chamado de o primeiro debate presidencial nos Estados Unidos entre Donald Trump e Joe Biden. Eu digo isso porque para a maioria de nós aquilo soou mais como um verdadeiro show de horror. Foi um debate realizado no estado de Ohio com a mediação de Chris Wallace, que é um jornalista conhecido da Fox News, e que tinha como objetivo contrapor as duas candidaturas, as propostas dos dois candidatos à presidência agora em 2020. E o que nós acompanhamos foi um verdadeiro caos, não só em termos de forma, como também em termos de conteúdo. O debate foi cercado de muitas interrupções. de inúmeras tentativas de desqualificação mútua, houve xingamento. Para vocês terem uma ideia, para quem perdeu, palavras como palhaço, burro e expressões como cachorrinho de Putin apareceram durante essa discussão. Os dois candidatos foram bastante agressivos um com o outro, o moderador teve muita dificuldade de se fazer impor, eles se interrompiam e se sobrepunham com muita frequência. Os serviços de tradução simultânea aqui no Brasil sofreram muito para conseguir realizar o seu trabalho. E bom, a gente sabe que no final do dia acabou prevalecendo muito mais um bate-boca reputacional do que efetivamente uma apresentação de propostas, de ideias, de sugestões, enfim, de conteúdo, de agenda política. O debate foi dividido em seis blocos de 15 minutos, cada bloco então trazendo um tema diferente, passando por todos os assuntos mais sensíveis da realidade americana no momento. Então, teve uma discussão sobre a própria questão da economia no contexto da crise, a questão da saúde e do coronavírus, do combate ao coronavírus. Houve um debate sobre sucessão política na Suprema Corte americana, sobre lei e ordem, os protestos, a questão racial. Falou-se também sobre a possibilidade de fraudes nas eleições. Enfim, uma série de tópicos que têm perpassado o debate público eleitoral nos Estados Unidos. De uma forma geral, dá para destacar algumas linhas que foram bastante notórias. Do lado do Trump, uma tentativa permanente, insistente, que já vem marcando a campanha como um todo, de tentar, primeiro, desqualificar Joe Biden, mostrar que ele teria, segundo a interpretação de Trump, contribuído muito pouco ao longo da sua vida pública, então, mais de 40 anos no serviço público, segundo o Trump, tendo entregue muito pouco. Então, a ideia é sempre de mostrar Joe Biden como um líder fraco, como alguém que não realizou feitos significativos. E também uma tentativa bastante dura de associar o Joe Biden com uma ala ou uma dita esquerda radical. Então, tentando insinuar que as propostas de Biden são de caráter socialista, tentando antagonizá-lo com o seu próprio eleitorado, nesse sentido, tentando trazer à tona propostas que são muito defendidas na Câmara dos Representantes por lideranças como o Cássio Cortes, o Green New Deal, por exemplo. Então, bastante enfático nesse sentido. Eu diria que a tentativa de desqualificar Joe Biden e, ao mesmo tempo, de associá-lo à extrema esquerda foi o que mais se destacou na fala do Donald Trump. E, do outro lado, quando a gente pensa no Joe Biden, as duas coisas que mais chamaram a atenção foram, em primeiro lugar, uma tentativa permanente de reforçar a ideia de que Donald Trump não tem um plano. Ele usou essa expressão diversas vezes ao longo do debate, sempre tentando mostrar que, apesar da retórica, das promessas, da fala, na prática o Trump entrega muito pouco e que ele efetivamente não tem condições de realizar aquilo que ele se propõe a fazer. Então, a ideia de que Trump não tem um plano sempre muito presente, inclusive criticando a governança que ele fez agora da crise do coronavírus, a gestão da economia nesse contexto, falaram sobre a questão do sistema de saúde e outros. E, além disso, uma tentativa de associar a Trump a uma elite alienada da realidade do americano médio. Então, sempre falando que o Trump ficava jogando golfe, ensimesmado, ligado à sua própria família, e que ele não conhecia as necessidades do americano da vida real. Então, essas foram as apostas do lado do Joe Biden. Foi um debate muito agressivo, além das expressões e xingamentos que eu mesma já destaquei aqui. Houve ataques mútuos à família, o Donald Trump lembrando dos problemas com drogas que o filho do Joe Biden teve, Joe Biden devolvendo e falando também sobre os filhos do Donald Trump. Nós tivemos uma série de questões que apareceram em relação a prioridades e a escândalos que ultimamente têm acontecido e ganhado vazão nos Estados Unidos. Pouco antes do debate, Joe Biden revelou publicamente a sua declaração de imposto de renda e isso gerou muita cobrança do lado do Trump. Há muitos anos o Trump é chamado a prestar esse tipo de contas e ele nunca fez nada do tipo. Aliás, dias antes do debate, o New York Times revelou que o presidente Trump teria declarado nos últimos anos imposto de renda e pago cerca de 700 dólares, o que é menos do que uma professora ou uma enfermeira paga nos Estados Unidos. Ou seja, há uma insinuação de que o presidente Trump sonegaria impostos e isso apareceu no debate também, mas foi ainda assim muito sub-explorado. O presidente Trump adotou a mesma estratégia que usualmente ele já adotava na eleição de 2016, que é tentar dissuadir o debate, criar confusão no debate. Essa é uma estratégia para justamente não ter que entrar em relação ao mérito das questões, faz parte do tipo negocial que ele está habituado a utilizar e foi mais uma demonstração desse tipo. Muita gente chegou a dizer que Joe Biden sub-aproveitou a chance de desqualificar algumas falas do Trump, de ser mais enérgico, de ser mais duro, mas talvez tenha a ver com o próprio perfil, ele pertence a uma elite mais tradicional da política e não está acostumado a lidar com esse tipo de circunstância. Teve alguns simbolismos também, é claro que pela crise do coronavírus, o aperto de mão tradicional que usualmente acontece não pôde acontecer, mas não se sabe se aconteceria mesmo sem a crise, porque a situação polarizada e as oposições todas que existem criam uma certa hostilidade nesse cenário, lembrando que em 2016, no último debate, a Hillary e o Trump sequer se cumprimentaram, e isso mostrava como havia tido uma escalada dessas tensões naquele momento. Também é simbólico que agora para os próximos debates já tenha havido a necessidade de alterar um pouco as regras, inclusive com a possibilidade de mutar microfones para que os candidatos não se interrompam, já que a primeira experiência foi melhor na expectativa, digamos assim, do que efetivamente na realidade. A ideia dos debates nos Estados Unidos é que eles sejam mais fluidos, que eles permitam uma interação maior, que eles não sejam tão engessados como é aqui no Brasil, mas a consequência disso é que ele acabou se transformando em uma verdadeira confusão. Então já há perspectiva de alteração desse formato e de algumas regras a partir do próximo debate. Também tem uma discussão muito intensa nos Estados Unidos sobre a história do fact-checking, porque fica a critério do moderador, conforme acontece o debate, se ele vai ou não fazer checagem de fatos e eventualmente desmentir informações equivocadas que os candidatos tenham apresentado. O Chris Wallace disse antes do debate que não se proporia esse papel, que ele faria moderação. Durante o debate ele até chegou a fazer algumas contraposições, mas o serviço de fact-checking não aconteceu e foi uma escolha que fosse feita dessa maneira. Então a gente pode acompanhar para ver como vai, nesse sentido, avançar os próximos debates, se vai haver ou não esse tipo de acompanhamento ao vivo. E bom, pessoal, é muito importante manter sempre em mente a ideia de que os debates num contexto de polarização e tudo isso, eles evidentemente jogam luz, ajudam a esclarecer um pouco das posições dos candidatos, ou pelo menos é o que a gente imaginava que eles poderiam fazer, idealmente. Mas vale dizer que do ponto de vista empírico, historicamente, não há indícios de que debates presidenciais alterem de maneira significativa o resultado das eleições. Então essa correlação não é muito óbvia. Inclusive, vale lembrar que em várias eleições, os considerados vencedores do debate não foram efetivamente eleitos presidentes. E vice-versa. O Obama, por exemplo, no primeiro debate de que participou, foi considerado perdedor e ainda assim foi eleito e reeleito presidente dos Estados Unidos, assim como a Hillary Clinton, em contrapartida, foi considerada melhor em todos os debates, mas ainda assim perdeu as eleições para o Trump. Então é importante ter isso em mente. Eles estão, evidentemente, focando principalmente nos eleitores indecisos, com ênfase nos swing states. Nós temos alguns swing states com margem muito apertada, como Ohio, Georgia, Carolina do Norte. E o debate refletiu isso. Eles citaram nominalmente algumas vezes, principalmente estados que são considerados chave, nos Estados Unidos, como o voto não é obrigatório. Nós sabemos que a questão da conversão, do comparecimento, são muito importantes. Eles precisam mobilizar as pessoas para votar. E esse ano tem aí entre 5% e 8% de indecisos que podem, quem sabe, bandear para um lado ou para o outro. Os analistas americanos têm considerado que debates desse tipo, muito polarizantes, muito polêmicos, talvez desengajem o eleitorado. Muita gente acha que o eleitorado já indeciso pode, no final do dia, abandonar o pleito e nem querer se envolver com política. Então, temos que acompanhar esses dados e ver, aos poucos, como a resposta do público vai acontecendo. Logo depois do debate, houve a divulgação já tradicional da CNN Internacional com as informações de como o público teria reagido ao debate. Segundo essa pesquisa, mais de 60% das pessoas considerou, dos eleitores americanos, que o Joe Biden foi o vencedor do debate. Mas, como eu disse, haver. Haver muita água correndo por baixo dessa ponte. A gente, para finalizar, tem a participação de um dos nossos assinantes aqui, apoiadores do DCC. Antônio, deixa aí sua dúvida para a gente. Vamos lá. Olá, Fernanda. Olá em dupla com consulta, tudo bem? Meu nome é Antônio Carlos, sou graduado em Direito pela Universidade Católica de Pernambuco, Bem, sobre o debate de ontem, caótico, por sinal, em todos os sentidos, principalmente pela série de interrupções realizadas pelo Donald Trump na fala do seu opositor, foi possível identificar, ainda que de forma rasa, uma discussão sobre o Acordo de Paris, do qual os Estados Unidos se retiraram durante o governo Trump. Bem, Fernanda, diante de uma eventual eleição de Joe Biden, seria possível vislumbrar no horizonte uma certa esperança de os Estados Unidos retornarem, não apenas ao Acordo de Paris, o que parece factível, mas também ao papel de liderança da ordem global que eles próprios criaram e eles próprios enfraqueceram durante o governo Trump. É isso, muito obrigado. Antônio, excelente pergunta. De fato, apareceu ali a discussão sobre o Acordo de Paris e você tem toda a razão em identificar que existem visões, né, dissonantes aí entre os dois candidatos no que diz respeito à estratégia de política externa, ao valor que se dá às instituições multilaterais e a como prioritariamente os Estados Unidos querem se colocar diante do mundo exercendo a sua liderança. Sem dúvida, o Biden já deixou isso claro, que algumas políticas de retirada, o Trump ficou conhecido como aquele que praticou a política externa do withdraw, né, então da retirada dos Estados Unidos de várias estruturas e o Joe Biden provavelmente vai tentar buscar um reengajamento, não só no caso do Acordo de Paris, mas também uma reaproximação dos aliados europeus, uma tentativa de estabelecer novos diálogos com países que ficaram um pouco abandonados depois da gestão Obama, que tiveram, digamos, uma reincidência naquele período de maior tensionamento, como o próprio Irã, como a questão cubana, né, então, de certa maneira, o Joe Biden, que foi o vice-presidente do Obama, deve tentar resgatar alguns daqueles valores entre os quais o Acordo de Paris. Aliás, diga-se de passagem, a pergunta do Antônio vem a calhar porque ela também nos dá a chance de lembrar que o Brasil foi nominalmente citado durante o debate presidencial, o que não é comum. É super difícil até da gente lembrar a última vez na história dos debates que o Brasil tenha sido nominalmente referenciado. Infelizmente, dessa vez, foi num contexto negativo. No momento em que se debatia a questão ambiental, que também é uma questão latente nos Estados Unidos, Joe Biden criticou não só a gestão Trump, mas também falou sobre a nossa gestão ambiental aqui do Brasil e disse que os Estados Unidos, sob sua liderança, seriam muito menos tolerantes a esse tipo de destruição. É importante, pessoal, a gente vai fazer mais vídeos aqui em breve para falar sobre a relação com o Brasil, mas tem em mente que, para o governo brasileiro atual, para o governo Bolsonaro, sem dúvida, o ideal seria uma reeleição do Trump, já que existe um alinhamento ideológico, enfim, de encaminhamentos em várias searas nesse sentido. A eleição do Joe Biden representaria vários desafios. Em primeiro momento, de criar algum tipo de coesão narrativa, o que já vai ser por si só um gargalo, mas também do ponto de vista prático, já que o governo Biden deve trazer à tona algumas agendas que, para eles, vão ser importantes e que ficaram claras no debate, como a agenda ambiental, como a agenda social, que envolve questões trabalhistas, e a partir das quais a gente vai precisar se adaptar, porque, do contrário, vai perder negócios, vai perder contratos, pode suprir sanções, e assim vai. Então, é muito importante para o Brasil, estrategicamente falando, começar a se preparar para essa eventual transição, caso efetivamente ela aconteça. As pesquisas dão conta, né, de que o Joe Biden está na frente, eu não estou nem falando em pesquisas nacionais, porque aqui a gente já discutiu isso, pesquisas nacionais não importam em nada nos Estados Unidos, estou falando mesmo do colégio eleitoral, das pesquisas por Estado, elas hoje dão, segundo a The Economist, cerca de 84% de vitórias para o Joe Biden, mas a gente sabe que tudo pode acontecer, que o comparecimento é uma questão, que as margens são muito estreitas em alguns Estados decisivos, e isso pode bandear para o outro lado rapidamente. Enfim, de qualquer maneira, para o Brasil, do ponto de vista do longo prazo, é importante estar preparado para qualquer cenário. Também não podemos nem devemos ser catastróficos, porque para além dos governos existem várias forças e interesses pro-business que se movimentam sempre para tentar garantir o mínimo de continuidade, de transição de um governo para o outro. Aqui no Brasil existem muitos interesses pragmáticos que vão continuar sendo defendidos, então não vamos também exagerar achando que só porque o Biden eventualmente vai ser eleito nos Estados Unidos, tudo estará acabado e pronto, o Brasil e os Estados Unidos não terão mais uma boa relação. Não é assim que funciona, mas a gente volta para falar mais das relações bilaterais em outro momento. Ainda tem outros debates pela frente, semana que vem tem o primeiro debate de vice-presidentes, e a gente continua acompanhando as eleições americanas aqui no EDCC. Se você quer fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida, deixa aí usando a hashtag EDCC Responde. Bom, moçada, é isso. Então se inscreva no canal, ative as notificações, aperta aqui esse sino para receber as notícias de quando tiver vídeo novo no ar e, claro, não deixe de seguir a gente nas redes sociais. Estamos aqui numa maratona rumo aos 10 mil inscritos. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau!